Presídio de segurança máxima, complexo penitenciário Nelson Gria em contagem. Segurança máxima, pois é, peranou mútil, né? Porque nos últimos dois, três meses, recorrente o episódio de fuga de presos. Quatro presos do complexo penitenciário Nelson Gria em contagem fugiram na noite dessa terça-feira. Eles teriam saído pelo telhado de um dos pavilhões e assim que anoiteceu, usaram lençóis em formato de Tereza para ultrapassar a muralha. Vem comigo, na tela. O helicóptero da polícia militar sobrevoou a penitenciária Nelson Gria na noite dessa terça-feira à procura dos presos. Segundo a CEAP, quatro detentos conseguiram escapar. Mário Santana Cândido Júnior, Vinícius Gomes Andrade, Ed Carlos Lopes Silva e Jônatas Ferreira Carneiro estão foragidos. Eles estavam no pavilhão 1. Segundo a polícia militar, um agente observou três presos ao lado de fora da penitenciária. Depois disso, um alarme foi acionado e realizada uma varredura em todas as celas. Na hora de conferir o número de detentos, foi constatada a fuga. Eles usaram uma Tereza, um tipo de corda, para pularem o muro da unidade. Essa é a quarta fuga nos últimos quatro meses. Só nesse ano, 22 presos conseguiram escapar, além das outras tentativas frustradas. O clima era tenso em frente a Nelson Dria nessa manhã. Agentes penitenciários entravam e saíam sem falar com a imprensa. A CEAP informou que foi aberto um procedimento interno para apurar o ocorrido e que a polícia militar está empenhada na recaptura. Enquanto isso, vizinhos do complexo penitenciário estão assustados. Em janeiro desse ano, dez presos fugiram da penitenciária Nelson Gria. Dois foram recapturados. Na época, a superintendência de administração prisional informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias das fugas. Mas elas continuaram. No dia 5 de março, os agentes conseguiram impedir uma outra tentativa. Dois detentos já estavam em cima da muralha. No dia 17 de março, outra fuga. Oito presos conseguiram escapar. No dia 4 de abril, 15 detentos foram surpreendidos tentando escapar do complexo penitenciário. Os agentes encontraram grades de celas cortadas, cordas feitas com lençóis e ganchos. Vídeos circularam pelas redes sociais em que presos fazem ameaças ao juiz da Vale de Execuções Penais de Contagem. Aí, minerada. Eu recebendo aqui as mensagens de todo o estado. Vale de Actuon, Ibirité, Contagem, Betim. A minha querida Ponte Nova, terra de MN, toda participando comigo. Eu digo, gente, nós estamos num país onde a mãe mata a bebezinha de um ano e dois meses. E se ela for levada para uma penitenciária de segurança máxima, ela vai ter a alternativa de fugir, igual vocês viram aí. É. Rafael, não é errado eu dizer que a segurança máxima da penitenciária de Minas Gerais não é tão máxima assim. Nunca foi, Sinalé. Porque, pelo que eu me lembro, nos últimos dois meses já é a terceira ou quarta fuga. Aonde está a segurança máxima disso? É difícil, né? Está só no nome, só na placa. Mas eu quero te fazer uma pergunta que você não tem a resposta. Olha, você é um dos caras mais curtos que eu conheço. Pode falar. Por que é... Por que é... que o nome dos lençóis amarrados um ao outro se chama Tereza? Pois é, isso aí era para ser Rapunzel, né? Tá aí! Não é? Se você joga assim, é Rapunzel que jogava, né? Como é que seria a chamada do boênio lançando os lençóis, mas não mais Tereza Rapunzel? Como é que seria? Jogar assim. Entendi. Aí vem aquela massa assim, Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas tranças, é isso? Exato. Entendi. É porque eu não lembro da Tereza fazer alguma coisa assim, não. É, não... Tereza que eu conheço faz bolinho, faz lasanha. A Tereza, o nosso amigo Geraldo. É, bolinho de feijão. Bolinho de feijão. Né, faz umas broas boas também. Não é igual essa da mulher do Geraldinho, não, mas é boa também. É, a única Tereza que eu conheço.